Bom dia para todos, primeiro eu quero agradecer vocês, pedir desculpa por nessa manhã agora eu chegar e fazer vocês atrasarem um pouco, eu nasci logo depois ali, depois da represa ali do lado fiquei com até uns pés de limão, ali que fiquei até os 6 anos de idade, depois fui para depois de Limeira, ali 20 e poucos quilômetros e tem algumas das pessoas que me conhecem aqui desde menino, o Zé do Carmo, o Geraldo aqui quando eu voltei, eu fiz agronomia e fui trabalhar no assentamento da Fazenda Barreiro muito, o Geraldo morava lá, outros como o Edilson que me conhece, meu Deus, está aqui né Edilson, chega mais perto aqui e eu saí, trabalhei agora nos últimos 8 anos como presidente da EMATER eu creio que deve ter alguns aqui do semiárido, tem alguém do semiárido aqui ou não? do Nordeste não né? De onde? A Paraíba então nesses 8 anos, a principal ação minha no governo do estado foi de trabalhar na convivência com a seca no norte de Minas, no vado de Actionha e com isso, nós estamos ganhando a oportunidade de trabalhar especialmente com o agricultor, com o pequeno produtor e hoje eu sou candidato a deputado federal para representar especialmente o pequeno produtor, o pequeno agricultor fizemos um programa em Minas Gerais de apoio à agricultura familiar levando semente, levando adobo, insumos até porque a minha origem, a minha família que é da região aqui também e eu que sou produtor até hoje, eu sei que apoiar a agricultura é dar oportunidade de renda, dar oportunidade de trabalho né? então eu quero, é que vim pedir para vocês o voto para deputado federal eu queria que vocês, quando tiverem a oportunidade, chegar em Ribeira, em Carneirinho, em Iturama perguntar pelo Zé Silva da Ematerra eu estou com vários companheiros meus, minha companheira aqui, está o Carlitos, o Boço o vereador mais votado da história de Minas, um jovem empreendedor e sonho é um Iturama melhor, sonho é uma região melhor né? estou aqui com o Eliseu, que é meu companheiro sabe, eu tenho um compromisso e todo mundo sabe os que conhecem meu pai, que eu não tenho mais, que faleceu infelizmente e eu falava que tratar não é obrigado, mas cumprir é obrigado então eu quero agradecer pedir o voto para vocês, pedir o voto de confiança para deputado federal e o compromisso, a promessa que eu vou fazer é de trabalhar muito e para vocês não se envergonhar é, a história minha, é história igual a de 90% de vocês é história igual a história do presidente Lula que teve que ter um operário para sair lá da fábrica para ser presidente do Brasil mas o que mais me honra, vocês vão ver, tem um carimbo aqui sabe, escrito ficha limpa porque eu só tenho uma coisa na minha vida, é o nome e graças a Deus o nome fácil de guardar que é Zé Silva, né? então, Zé Silva, deputado federal, meu nome é 1290 sou do PDT, o partido do trabalhador que criou logo depois de 1932 carteira assinada, o direito da mulher votar então Zé Silva, 1290, muito obrigado bom trabalho, que Deus abençoe vocês e conto com o voto de confiança muito obrigado obrigado Obrigado.